Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android, 3211-0409 Um evento que o seu primeiro nome já fala muito, de como é, realiza o seu lançamento em grande estilo, a festa única Lançamento de uma das festas mais aguardadas na capital, a única já virou tradição em Campo Grande E para dar início aos preparativos, a organização reuniu muita gente bonita e música boa na Vale Itai A gente está fazendo esse evento para as pessoas poderem se programar para a data da festa E a gente trouxe o Ilusionize, que é um DJ que está despontando a nível nacional em todos os melhores clubes de música eletrônica do Brasil Completando 11 anos de festa, a única, a cada edição que passa, traz mais inovações e novidades para os convidados se divertirem até o fim Mais uma vez a gente vai para o Anchor Hotel, porque o ano passado foi muito bem aceito Nós já tínhamos feito uma edição em 2013 lá no Anchor, antes de inaugurar Mas era em uma outra área, a área das piscinas dentro, onde atualmente a gente faz a feijoada Esse ano a gente está outra vez na parte do fundo, mas com um desenho totalmente diferente do que a gente fez ano passado O pessoal não vai se identificar, a hora que entrar vai estar totalmente diferente, vai ser muito legal É uma festa que conquistou os campogredenses pela qualidade Desde os serviços de atendimento até as atrações musicais Quem já foi, conhece esses diferenciais que a tornam única Ah, é super bom, né? Assim, a gente tem um atendimento diferenciado, dos bangalôs e tudo mais É atendimento top, a festa é top e esse ano espero que seja melhor ainda Cara, a festa da Única é uma festa única, uma festa que marca, entendeu? Então é uma festa que dá gosto da gente ir por pessoas bonitas, pela música boa, pela bebida boa Pela alegria que fica marcada, a gente espera muito por essa festa o ano inteiro O jeito então agora é aguardar e esperar que o mês de maio chegue rapidinho Eu espero que seja bem diferente, espero que tenha DJs bons, espero que venha bastante gente de fora Super bacana, um ambiente bem agradável, só pessoa bonita, bem favorável Obrigado por acompanhar os nossos vídeos, espero também no canal 28 da NET diariamente Ou se preferir, também possuímos um aplicativo que você pode baixar no seu telefone É o Festa Eventos TV, sempre junto com você